GOOOOOOOL do Fluminense! GOOOOOOOL do Fluminense! Já está descendo! Valeu! Parabéns! Obrigado! Bateu aqui! Bateu bem! O Diego Sousa bateu bonito na trave! Você ouvinte também te batendo na trave? Porra! Uma porrada no caramba! Acho que o importante é a equipe ter essa consciência num momento decisivo de não dar chance para o adversário, sabendo do risco que o adversário traz para a gente. Então acho que está todo mundo de parabéns. Como eu disse, estou muito feliz, muito contente. Principalmente pelo ambiente de trabalho que tem. Claro, nós passamos muitas dificuldades no ano passado. Esse ano também já começou um pouco complicado para a gente. Mas a amizade, o ambiente, a alegria do vestiário é sempre a mesma. Nunca mudou. Então acho que isso faz com que você tenha mais vontade de trabalhar. A gente está sempre muito feliz de treinar. Porque você chega ali e parece que você está na sua casa. É um ambiente maravilhoso. Então, com certeza, tudo isso me traz mais vontade de ter conquistas grandes para esse mundo. Vou conversar com quem vai hoje. Então, explica para a gente qual é a sensação. Diego Carvalho, é bom demais para você! É um dia maravilhoso hoje comemorar e amanhã já começar os trabalhos focados na nossa continuidade. Na Taça Rio e na Libertador, que são objetivos que a gente ainda tem pela frente. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!